Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. É Jesus que vai ao encontro de Levi, aonde ele se encontra, fazendo o que ele fazia, na banca da sua coletoria de impostos e o chama. Mas o que o chamar, Jesus o puxa daquela situação, Jesus o faz levantar daquilo que ele fazia, por mais que fosse o seu trabalho, mas ali ele exercia a desonestidade, ali ele era injusto, ali ele pecava e Jesus o chamou. Não, não o acusou, não jogou na cara dele que ele era desonesto, o tirou daquela situação. É assim que Jesus faz conosco. Ele quer nos tirar de toda e qualquer situação de pecado que nós estejamos vivendo na vida. E muitas vezes isso é dentro de casa, é no trabalho que nós fazemos, é no computador onde nós estamos, é nas relações que nós estabelecemos, é no smartphone que muitas vezes está em nossas mãos. Jesus quer nos tirar, Jesus quer nos libertar, porque aquilo está nos acorrentando, nos prendendo. Levi estava acostumado a ganhar dinheiro de forma desonesta, de forma corrompida, corrupta. E Jesus veio libertá-lo daquela situação. Jesus quer libertar a mim e a você de toda e qualquer corrupção da alma, do espírito, da mente para que nós possamos segui-lo. A mim, a você, a todo e qualquer pecador. Jesus senta-se à mesa com eles, com cobradores de impostos, com pecadores. Todos se assentam à mesa com Jesus. Porque como diz a palavra, eram muitos que deixavam o que faziam para seguir Jesus. E nós precisamos fazer parte também desse número. Daqueles que deixam o pecado, deixam o que está fazendo, para também seguir Jesus. Hoje nós precisamos ouvir sua voz. Hoje nós precisamos deixar o que fazemos para que Jesus conduza os impulsos da nossa alma, do nosso coração, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. porque ele mesmo está dizendo que não são os sadios que precisam de médico. Somos nós, doentes na alma, no espírito, no coração, na vontade, que precisamos do médico Jesus. Somos nós que precisamos ouvir sua voz. Às vezes dentro de nós nós estamos com uma vontade terrível de fazer o mal, desejar o mal. Às vezes dentro de nós tem uma voz do ressentimento, da ira, do rancor, da sensualidade, da maldade, gritando em nós. Deixe que a voz de Jesus ressoie em nossa alma e ele nos levante de toda e qualquer situação que estejamos vivendo para seguir sua voz, para seguir seus passos. Deixemos-nos ser curados por Jesus. Deus abençoe você.